Olá! Chegou a hora de acelerar aqui na TVR. Fique ligado, o Auto Mais está no ar! Agora é pra valer! O novo Fiat Argo chegou com todas as suas armas para tentar roubar um pouco do sucesso do Chevrolet Onix e do Hyundai HB20. Então, a gente precisa falar dele de novo, certo, Benê? Chegou a vez de falarmos do Fiat Argo com motor 1.0, a versão tão esperada, essa aqui, Drive 1.0 com motor de 3 cilindros e 77 cavalos. E a grande curiosidade, é claro, será que esse motor vai dar conta do novo Argo? Confere aí! Bonito por dentro e por fora, construído a partir de uma nova plataforma, o Fiat Argo consegue entregar boa dirigibilidade sim, como já falamos. Mas o que esperar da versão mais modesta da linha? O Argo Drive 1.0 não tem faróis de neblina, as rodas são de aço e com calotas e os faróis têm parábola única. Dentro, traz mais plástico, mas no painel a textura é diferente. Os tecidos dos bancos não aparentam simplicidade, ou seja, no geral, esta versão segura o ar moderno ofertado pelo Argo. E tem ajuda ainda da tela TFT no painel de instrumentos, uma estratégica entrada USB para os passageiros de trás e por importantes itens que são de série em todas as versões. É o caso da direção com assistência elétrica progressiva ou o sistema Start-Stop. Ok, mas andando com o Drive 1.0, com seus 77 cavalos e, principalmente, o torque de 10,9 kgfm, ele surpreende positivamente. A proposta é exatamente atender o baixo consumo e bom desempenho na cidade, pontos muito valorizados por quem compra um carro com esse perfil, como a ponta Fiat. Então, na calibração de motor e transmissão manual de cinco marchas, o privilégio foi liberar o torque mais cedo possível, em rotações baixas. Na prática, o resultado é que o Argo 1.0 tem agilidade suficiente e não deve frustrar numa ladeira. Ainda sobre conteúdo reduzido, apesar desta versão não oferecer como item de série o interessante kit multimídia Unconnect com tela de 7 polegadas no painel central, o preço do opcional até tem apelo, custa R$ 1.990, por isso, a aposta de que a maioria das vendas serão fechadas incluindo esse item, fechando o preço em R$ 48.790, ou seja, ele fica alinhado com os concorrentes. Então, é assim que a Fiat espera tornar o Argo um sucesso e prevê que a versão Drive 1.0 assuma 35% das vendas. Agora, é ver se a concorrência vai deixar tudo isso acontecer de verdade. Como é de se imaginar, um esportista de alto desempenho não vacila na hora de escolher um carro. É o que a gente confirmou num rolê com o surfista Gabriel Medina. Confere aí! Muito acostumada a apoiar grandes nomes do esporte mundial, a Audi do Brasil, acaba de trazer um grande nome do esporte brasileiro para o seu lado. A dica é essa aqui, ó. Primeiro brasileiro a vencer um mundial de surf e mais jovem atleta a ingressar na elite do surf mundial, agora Gabriel Medina tem o apoio da Audi e, com essa parceria, ganhou o direito de escolher dois modelos. Ficou com o esportivo TT e o grandalhão SUV Q7, que ele dirigiu enquanto conversou com o Auto Mais. E detalhe, debaixo de muita chuva em São Paulo. Caramba, que chuva é essa? Pergunta básica, gosta de carro? Ah, eu gosto bastante de carro. E tá no meu dia a dia, na verdade. É, porque quando eu vou surfar, às vezes o mar não tá na sua frente, né? Você tem que pegar um carro e escolher dois carros. É, dois carros que eu tinha como sonho de criança, né? Mas esse sonho foi construído por algumas referências de peso também. Audi patrocina o Barcelona, o Real Madrid, todos esses times. E, então, sempre me liguei no carro do Messi, sempre me liguei no carro do Neymar, o Cristiano Ronaldo. O que te chama a atenção no carro com essa proposta aqui? O Q7 é um carro muito confortável. Ele é muito macio de dirigir. E o mapa de vir aqui no painel, aqui, ó, direto, eu nunca tinha visto isso. Testei ele na areia. Eu pude dar uma aceleradinha, assim. É, que foi perto da praia, então era um lugar de areia fofa. E, como eu falei, é um carro muito potente. Eu não achava que ele, visualmente, eu achava que ele não era um carro pra andar na areia e tal. E consegue andar. Gabriel Medina já está comemorando outra conquista por aqui. A inauguração do Instituto Gabriel Medina na praia de Maresias, em São Sebastião, litoral de São Paulo. Eu, minha família, sempre tentamos ajudar a minha comunidade, né, Maresias, lá, de alguma forma. Ou seja, era doando uma prancha, ou era roupa que sobrava. Enfim, e o Instituto, na verdade, foi uma desculpa pra gente poder ajudar mais pessoas. A gente optou por trazer também o Gabriel Medina pra compor esse time que a gente tem. Essencialmente porque ele é um cara de altíssima performance. E é um cara que, hoje, edita tendência dentro do surf mundial. Que é exatamente a mesma busca que a gente tem dentro da Audi. Desfilando de TT Coupé, você é um jovem solteiro agora. Facilita a vida com as meninas ou não? Como eu falei, o Audi é um carro que chama a atenção. Pode estar namorando ou solteiro, carro que chama a atenção. Dá trabalho, pô. O Audi dá trabalho. Pouco mais de três meses após sua chegada ao Brasil, o Renault Captur completou sua linha com a esperada versão com câmbio automático CVT. Bené Gomes, explica pra gente. O Captur é muito importante nesta ofensiva da Renault nos segmentos dos SUVs aqui no Brasil. Mas é verdade que, agora, com a versão CVT, ele ganha um importante reforço para, finalmente, decolar nas vendas por aqui. Veja como ele é. Isso porque não dá pra dizer que o novo Captur já tenha conseguido um grande desempenho nas lojas. Sem falar que, neste segmento, a transmissão automática é fator decisivo. Só que, no caso dele, até aqui, câmbio automático era exclusividade da versão mais cara e equipada com motor 2.0. Ah, e com transmissão de quatro marchas, o que acabou afastando muitos compradores, certamente. Pois esse é outro ponto relevante. Além de mais eficiente e confortável, a transmissão X-Tronic CVT é uma exclusividade das versões equipadas com motor 1.6. Ou seja, falando de Captur automático, esta nova versão assume posição intermediária da linha e tem preço menor. Agora, são duas versões 1.6 com câmbio CVT, a Zen e a Intense. O que muda entre uma e outra é o pacote de equipamentos de série. No primeiro rápido contato com o Captur CVT, o resultado é positivo, como era esperado, já que esse tipo de transmissão trabalha com muita suavidade. Mas, aqui, o casamento com o motor parece ter ficado mais interessante. Isso em comparação ao Nissan Kicks, por exemplo, que utiliza o mesmo conjunto motor e transmissão e é um pouco mais pesado. Mas, como a Renault destaca, a transmissão recebeu acerto específico para o Captur, que tem ainda simulação de seis marchas virtuais para trocas pela alavanca. Com o lançamento das novas versões 1.6, a Renault aproveitou para realinhar o preço do Captur Intense 2.0, que é o topo da linha e segue com a opção de transmissão automática de quatro velocidades, com preço de R$ 91.900. Com o time do Captur completo, a Renault aposta que a versão Intense CVT, a mais recheada das duas, será responsável por 50% das vendas. Sem dúvida, uma novidade que traz um novo cenário para o Captur. Já conhece a loja do Automais na internet? Então acesse agora mesmo www.automaisestore.com.br São mais de 45 mil itens reunidos num espaço exclusivo criado pelo time do Automais, em conjunto com a Jocar, líder em audiência e vendas online do segmento automotivo. Na Automais Store, você encontra tudo para o seu automóvel de um jeito muito simples. Um exemplo? Basta digitar as informações sobre o seu carro nos campos do início da página e logo é exibido uma lista com todos os produtos disponíveis para ele. Fácil, não é? E mais! É aqui que você pode comprar em condições especiais os produtos da Grife Automais. Kit de ferramentas, boné, camiseta e o livro DVD do documentário Rota 66. Todo o processo é muito tranquilo. É só selecionar os produtos, incluir no carrinho e definir a melhor forma de pagamento. Anote aí, a melhor linha de produtos do mundo dos automóveis, motocicletas e do automobilismo está no www.automaisestore.com.br Agora o Automais dá uma paradinha, mas segure aí que voltamos rápido! Música 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 Chegou o maior casca grossa da história. All new L200 Triton Sport. Você nunca viu tanta inovação numa picape. Música Estamos de volta com o Auto Mais aqui na TVR. Muitos carros, modelos bem diferentes ocupando o mesmo espaço e, claro, muita disputa em jogo. Eu falo do Dopamine Endurance, que cumpriu mais uma etapa da temporada, desta vez em Curitiba. Música Você sabe que as corridas de longa duração são feitas assim. Carros diferentes, pilotos se revezando ao volante, estratégias e, claro, sempre uma longa distância a ser percorrida. No caso da segunda etapa do Dopamine Endurance, o desafio era superar um total de 500 quilômetros pelo circuito de Curitiba, sempre andando no limite, como é natural, numa das categorias mais rápidas do Brasil. A gente está hoje em uma categoria que não é estoque, que a gente fala assim, que é o top. Só que hoje os nossos carros são muito mais rápidos que é estoque e os nossos custos são mais baixos. São essas características que atraem cada vez mais gente para o Campeonato Nacional. É muito bacana ver como o Endurance vem crescendo, a associação, o patrocínio da Dopamine este ano, toda a infraestrutura que vem sendo montada, está fazendo uma diferença tremenda para o Endurance e é muito bom para o esporte e para o automobilismo como um todo. A competição está cada vez mais arrecerrada, perfeita. A gente teve, além dos protótipos ultra modernos, a gente já tinha o Porsche, agora a gente tem mais Ferrari e Audi chegando novo, mais Ferrari nova vindo. Então está o nível de pilotos elevando, vários pilotos da Stock correndo com a gente. Entre os pilotos da Stock Car dedicados ao Dopamina Endurance está Ricardo Maurício, que corre de Porsche ao lado de Marcel Visconde. Eles ficaram muito perto da vitória na primeira etapa, disputada em Tarumã, mas foram superados nas voltas finais pelo protótipo Tubarão de Tiel de Andrade e Franco Pasquale. É claro que os dois carros chegaram a Curitiba como favoritos outra vez. O pessoal do Sul, o Tiel, muitos pilotos, muitos carros que estão andando aqui, principalmente os protótipos, eles andam muito em Tarumã. Então, em Tarumã, Guaparela, o desenvolvimento do carro deles é feito lá. O Porsche nunca tinha andado lá, na verdade foi a primeira vez que o carro andou, foi lá. Faltava ainda evolução na parte técnica, a gente não estava ainda com todas as ferramentas ideais para se fazer um acerto lá. Para essa segunda etapa o carro melhorou bastante, já foi feito um treino anteriormente, onde o Marcel conseguiu realizar e foi bem sucedido, a gente conseguiu melhorar bastante o carro. Aqui é uma pista que tem pouca aderência, Curitiba, é uma pista que, lógico, os protótipos vão andar muito bem, mas já é uma pista que beneficia também um pouco o Porsche. Em termos de tração, é um carro que traciona muito, algumas curvas de baixa que também favorece o Porsche. Antes, é preciso falar de um intruso nessa briga. A Polyposition ficou com o novo e rapidíssimo protótipo AJR, de Juliano Moro, Cristiano de Almeida e Oswaldo Scher. Mas eles enfrentaram problemas e acabaram abandonando a prova. O resultado final foi aquele que muita gente esperava ver neste ano, a primeira vitória do Porsche 911 GT3R, um carro que carrega o espírito das corridas de longa duração. A vitória garantiu a Ricardo Maurício e Marcel Visconde a liderança do campeonato na categoria GP1, a principal do campeonato. O segundo lugar na prova ficou com o protótipo MR18, de Emílio Padron e Fernando Forks. Tiel de Andrade e Franco Pasquale terminaram em terceiro lugar. Bastante estratégia, muito safety car, sempre atento no safety, que é muito importante. A gente preferiu que eu largasse, sempre a gente criando vantagem contra o segundo colocado, depois a gente perdia essa vantagem no safety car. Eu acho que deu tudo certo. Outras cinco categorias marcaram presença nos 500 quilômetros de Curitiba. Juarez Terres venceu a classe T, ao lado de Ricardo Terres e Pedro Ávila. Uma corrida longa, vários problemas, mas chegamos até o final, saímos, não conhecíamos a pista, estamos aí e ganhamos em primeiro lugar. Pela categoria P3, Júlio Martini e Marcelo Viana levaram a melhor. A gente largou bem, o Marcelo tocou duas horas impecáveis, assumiu uma ponta, aí no final foi só administrar e manter a frente e conquistar os pontos para o brasileiro, que era o nosso objetivo. Já na classe P2, Marcelo Campagnolo e Aldoir Sete chegaram na frente. A gente conseguiu fazer uma prova muito bacana, a gente vinha há um tempo aí já com alguns problemas, graças a Deus a gente conseguiu vencer aí em primeiro, do início ao fim, uma prova muito bacana, muito disputada. A disputa com o segundo lugar foi seis segundos, cara, foi maravilhosa a prova. Entre os carros de Gran Turismo da GT1, a primeira posição ficou com a dupla André Sengher e Beto Giacomello. A prova foi suada, a gente teve vários problemas, inclusive na primeira volta já a gente teve a segunda marcha quebrada, tinha que tocar toda a corrida sem a segunda marcha, isso atrapalhou bastante o desempenho do carro, mas a gente conseguiu chegar ao fim e ganhar e é isso aí, estamos aí pelo título do brasileiro. A GT2 teve vitória de Júlio Borleng e Rafael Reis. Foi uma prova difícil, foi disputada até a última hora de prova, a gente contou com o erro do nosso adversário, não sei se foi alguma dificuldade no abastecimento, mas na última parada a gente conseguiu abrir algumas voltas dele e aí a gente foi só trazer para casa, a gente foi bem constante durante toda a corrida e contamos com o erro deles. Agora os carros do Dopamina Endurance se preparam para a etapa de Interlagos, que será disputada no dia 29 de julho. Você lembra que no último programa mostramos o desempenho do Volkswagen Up! TSI no marcha a marcha? Pois hoje é a vez de saber como ele se saiu em outro desafio. Conta aí Marcelo! O acabamento é muito moderno e um dos destaques é o volante, que inclusive ele traz o mesmo volante do Golfo. O motor 1.0 TSI foi o primeiro no país com injeção direta, turbo compressor e bicombustível. Com três cilindros, garante até 105 cavalos de potência e mais de 16 kg de torque quando abastecido com etanol. E está na hora de cumprir o prometido. Eu vou fazer o subcompacto da Vox chegar ao limite aqui no circuito de Interlagos. Está preparado? Bora acelerar? Vamos lá! Então vamos lá, abrindo a volta rápida com o Up! TSI. Quinta marcha, pé cravado, 160, 4,500, 165, 170 e freia forte. Quarta, terceira marcha, segunda, ajuda para dar uma apoiada, já bota para a terceira de novo. Pé cravado, 70, 80, 90 km por hora em terceira, acelerando tudo. Pé cravado para contornar o sol. 120 km por hora, 130, 5.000 giros. 140, 6.000 giros, quinta marcha, pé cravado. 4.000 giros, 150, 4,500, 160, 165, freia forte. Quarta, terceira marcha, aponta para o lago. Começa a carregar velocidade de novo. 90, 100, 110, 120 km. Pé cravado, chegando na retinha logo após o lago. 130, 140, agora começa a contornar o laranja. Perde bastante velocidade, é uma subidinha, ladeira. Acelerando tudo. Agora freia forte, terceira, segunda marcha. Apontou, pega um pedacinho da zebra. Vamos contornar o pierinho. Segunda marcha, acendendo até a luz de controle. Contorna, contorna, contorna. Agora acredita, pé cravado de novo. 70, 80, 90 km por hora. Freia forte de novo em segunda para fazer o bico de pato. Agora ele escorrega nas quatro, vai até outra zebra. E agora acende a luz de tração de novo. Vai, pé cravado. Mata a terceira, já enfia a quarta e acelerando tudo para descer a junção. Com força para carregar bastante velocidade para a entrada na reta. 130, agora terceira, segundinha e vamos lá. Começar a ladeirona da junção. Esse motor 1.0 turbo não sofre tanto não. Vamos lá. Carregando velocidade em terceira. 6.000 giros, 100 km por hora. Quarta marcha, pé cravado. 4.100, 4.500, 120. Contornando o café a 120 km por hora. 5.135, 6.140. Quinta marcha. 150, 160, 4.500, 170, 5.000 e freia forte. Quarta, terceira, segunda, porque acabou a pista. Espertinho e firme nas curvas, encarou bem a tocada para buscar o melhor tempo da volta na pista de Interlagos. Então, acha que ele se deu bem em nosso ranking? Fechei a volta em 2.23,659. Assim, ele assumiu o terceiro melhor tempo no ranking do Auto Mais, atrás do grandão Jaguar F-Pace e do Peugeot 208 GT, que tem motor maior e mais potente também. Volkswagen Up, eles falam que é subcompacto. Eu vou te falar que é um baixinho bem nervoso. Pequenininho danado. Me divertiu um monte. Muito divertido. Brinquedo bem interessante. E olha, é pequenininho, mas é valente, viu? Muito legal. O Auto Mais de hoje termina aqui. Mas você já sabe, pode seguir curtindo outros vídeos e ainda mais notícias exclusivas preparadas pela equipe do Auto Mais. É só fazer a sua inscrição agora em nosso canal no YouTube, Auto Mais Oficial. Ah, e acesse também o nosso site, automaistv.com.br. E antes de irmos embora, a gente deixa você dar uma espiadinha no que teremos no próximo programa. Auto Mais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Auto Mais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Auto Mais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Auto Mais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Auto Mais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Auto Mais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Auto Mais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Auto Mais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Auto Mais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Auto Mais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Auto Mais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Auto Mais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Legenda Adriana Zanotto